Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim fazer resenha de dois produtos que eu recebi da loja Maquiadoro Eu recebi eles faz um tempinho já, acho que foi em outubro ou novembro, acho que em outubro eu recebi Então eu já testei bastante e eu vim resenhar pra vocês, porque vocês estão pedindo bastante pra mim Aqui são o kit de pincéis, que é o réplica da Sigma, que é da marca Smine E a paleta de 56 sombras, tá? É uma paleta xing-ling mesmo, eu vou começar pela paleta A paleta ela é assim, ela não é muito pequena, ela é média, eu acho assim que ela é perfeita o tamanho dela Aí aqui sinaliza o número da paleta, P56, tá? E como a gente, já pelo nome de 56 sombras, eu não sei se 56 sombras, por exemplo, acho que é 56 sombras e 6 blushes É, eu acho que é isso mesmo, e ele tem, vem com duas esponjinhas, que uma eu perdi, a outra tá aqui Deixa eu colocar Vem com um espelhinho normal E aqui são as sombras São cores assim, mais coloridas do que cores neutras Essa paleta eu acho que é pra quem gosta mais de cores coloridas Tem várias tonalidades de marrons, um marrom mais lindo que o outro Tem verde, tem azul, tem o branco, como sempre tem Tem os rosinhas, o lilás, o roxinho Tem várias cores e tem um blush mais lindo que o outro Vou fazer swatch dos blushes Esse aqui é o laranjinha aqui Eles são pigmentados Ai, caiu a esponjinha Eu vou fazendo swatch pra vocês Ó Aí tem esse aqui que ele é mais puxado pro bronzer, né, vamos dizer assim Essa cor Tem esse aqui também, ó Que também é mais puxado pro bronzer Esse aqui é bem macio, essa sombra aqui, essa sombra nada, esse blush Deixa eu fazer um swatch pra vocês Ó como é bem pigmentado Aí tem mais os rosinhas Que é esse lado aqui Tem esse rosinha que é o mais Um rosão mais escuro, mais Mais cheguei, vamos dizer assim Esse aqui é meu rosinha preferido E esse aqui já é puxado pro vermelho Lindo também Os três lindos Deixa eu fazer um swatch pra vocês Esse é o rosinha Vermelho O rosinha vermelho, nada Puxado pro vermelho Rosinha aqui é o mais bonito E o rosão A pigmentação dos blushes tá perfeita Não é... Não é... Blush não... É assim, é muito complicado ser muito pigmentado Porque quanto mais pigmentado é Mais você tem que tomar cuidado na hora de passar o blush Então tem que tomar muito cuidado na hora de passar o blush E esse eu acho que é pigmentado na medida certa Agora a gente vai pra sombras O que eu achei falta nessa paleta É sombras prateadas Que não tem, gente Não tem sombra prata Não tem sombra Tem essa aqui que é uma cinzinha Mas nem é tipo prateada Eu acho que nessa paleta Se tivesse sombra prateada Seria perfeita Mas não tem Então é isso que deixa um pouco Que falta na paleta Eu acho que é só o prata Mas essa paleta aqui, gente Eu tô em love, juro Deixa eu fazer o swatch pra vocês E esse das cores que eu acho mais bonita Esse azul aqui que vocês amam Vocês sabem que eu amo azul Esse aqui, ó Ó Deixa eu fazer swatch Tem também Esse verde aqui Que é um verde maravilhoso Olha Lindão Deixa eu ver mais Esse aqui que é um laranjinha Parece vermelho Mas ele é meio laranjinha Ele é lindo Lindo, 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 lindo E super pigmentado Olha isso As sombras são super pigmentadas Deixa eu fazer sorte do preto O preto é bem pigmentado Ó Tem várias cores lindas Tem esse azul aqui Lindão Olha isso, gente É muito lindo Essa paleta aqui Tá sendo uma das minhas preferidas Eu deixei meio que de lado Da Victoria's Secret E só tô usando ela Porque elas são perfeitas As sombras São pigmentadas São macias São gostosas São de fácil aplicação Elas são maravilhosas Sério Essa aqui é de todas as paletas Que eu tenho Tirando da Victoria's Secret Eu digo assim Paletas xinguilindas Essas paletas assim Que são É Mas O que vocês encontram em lojinhas Essa aqui é a minha preferida Pra quem gosta de cores coloridas De maquiagem colorida Investe nessa paleta Quem tá procurando uma paleta E é mais colorida do que neutra Essa paleta é sem dúvidas A melhor opção Então Tem o branquinho também Deixa eu fazer sorte do branquinho Que o branquinho é muito importante Peraí Ó Que vocês sabem Que eu amo usar o branquinho aqui Pra iluminar E essas paletas aqui Elas são shimmers Elas tem uns brilhinhos Só que os brilhinhos São bem sutis Gente Acho que nem dá pra vocês enxergarem Ou vocês conseguem ver São bem sutis Então É perfeita Tipo Dá às vezes Tem acho que sombras Tem algumas são opacas Deixa eu ver Ou essa impressão minha O branco é opaco O preto é opaco E só aqui é opaco Eu acho Mas assim Os brilhinhos são bem sutisinhos Então não tem Não Você não fica aquela Tipo a globaleza não Mas bem sutil mesmo Eu amo essa paleta Acho que vocês já perceberam O meu amor por ela Agora vamos Agora vamos O falezinha Do porto dos pincéis Tá Então é assim A embalagem A embalagem é super legal Aí você abre assim Quer ver Deixa eu fechar aqui Enfim Você abre assim Também ó Aí ele fica Um copinho Pra você pôr Os pincéis depois Aí tem Os de face Vou começar pelos de faces Tem o de passar Base normal Aquele que é o pincel Próprio Assim de você passar a base Tá Todos são assim Com cabinho roxinho E aqui Meio lilás Meio rosa E aqui Skits Mine Tá É muito bom Esse aqui Eu gosto bastante De aplicar a base Eu uso uma Eu pego uma base minha Que eu tenho da Maybelline Que ela é de esponjinha Então eu aplico Dando esponjinha assim Depois eu vou dando Partidinhas Tem que é uma imitação De dual fiber Não é um dual fiber É uma imitação mesmo Porque são as mesmas feras Você É uma delícia É uma delícia Esse pincel Você sente assim Ele é super macio Nossa gente Ele é uma delícia Esse pincel Uma delícia Pra passar base Pra passar o blush O pó Eu prefiro pincéis assim De passar Ou o blush cremoso Ou a base É líquida Eu gosto desses pincéis E também é o caminho Escrito smile Smile assim Não sei como que Tá escrito Como que é pra escrever Tá escrito Aí tem o de blush Que também é super macio Ele é muito gostosinho Só que o único problema dele Gente Que ele era mais fechadinho Acho que de lavar Ele ficou meio Esguiçado assim Ficou meio assim Enfim Mas ele é muito bom Pra passar o blush também Ele é super macio Ele é uma delícia Aí o de pó Que é super gordinho No começo Eu não sei No começo ele tava saindo Bastante pelo Mas agora ele parou De sair pelo Teve uma vez Eu tava mostrando pra vocês Acho que não lembro Se foi esse kit Acho que foi E daí começou a sair pelo Da pessoa Sempre tem uma chata Falou assim Ai Não é normal Não é normal Ficar saindo um monte de pelo Ó aqui gente O pincel tá inteiro E parou de sair pelo Pronto E é super macio Esse aqui Gente Era esse aqui Meu preferido De passar É Blush É pó Mas depois Eu conheci esse Esse aqui Espeta um pouco Esse não espeta nada Ele é uma delícia De passar Uma delícia Mesmo gente É uma delícia Esse pincel Uma delícia Ai que gostosinha Ai eu amo esse pincel Aí vem Eu utilizo assim Pelo que eu uso Tá gente Pra mim vem dois De passar delineador Esse aqui Que é o chanfradinho Normal E esse aqui Que eu mais gosto Que eu mais gosto Pra passar o delineador Porque ele deixa Um traço bem fininho Sabe Ó Aí tem Esse de sobrancelha Que é normal Que vem Eu acho que não vem Desse Eu acho que Enfim Acho que só vem Esse assim mesmo Se não me engano Só vem desse aqui mesmo Aí tem Ui Deus Esse aqui Que eu uso sempre Pra passar iluminador Aqui em cima Esse aqui Gente Que ele tá molhado Porque ele tava sujo Eu fui lavar Esse aqui Que eu uso Pra passar sombra Que ele é super macio E ele é uma delícia Pra passar sombra Esse aqui Que ele é mais gordinho Que também Que também tá molhado Por isso que ele não tá tão É Gordinho Assim Porque ele tá molhado Mas ele fica bem gordinho Eu também uso pra passar Ou Iluminar Ou passar sombra Aí tem esse aqui Que eu às vezes uso Pra passar Sombra Aqui embaixo Ou pra fazer pincel De boca Normalmente uso pra passar Sombra Aqui embaixo Porque ele é pequenininho Então Ele pega bem certinho Aqui E aí tem os dois pincéis Que são de esfumar Esse aqui É de esfumar Mesmo Esse aqui Você esfuma Tudo E esse aqui Você mais marca Do que esfuma Porque ele já é mais Durinho Vocês estão vendo Esse é bem Maciozão Então esse aqui Eu digo assim Que esse aqui É de marcar Porque você passa A sombra Ela fica marcada Aí você pode vir com esse aqui E esfumar Gente Esse kit aqui É perfeito Assim Muitos meninos me falam Ah Eu queria uma dica de Estou começando agora A montar um kit de maquiagem Eu queria Dica pra kits Assim Depende do que você quer Se você quer um kit Que eles Assim Que você não faça Uma maquiagem muito elaborada Você pode pegar esses aqui Da Macrylan Que vem Com os pincéis Que vem com os pincéis Normais De passar pó Blush Essas coisas E que vem com esses pincéis De passar a sombra Um outro kit Que eu acho muito bom Também vocês comprarem É o de 18 pincéis É o de 18 Que é 18 pincéis O kit branco e rosa Que também tem O pincel de esfumar Inclusive é esse daqui Que é muito bom E também super recomendo Esse aqui da Smine Porque tem todos os pincéis Que vocês precisam Tem o pincel pra você Delinear Tem o pincel pra você Marcar Fazer o negócio aqui Passar a sombra iluminadora Tem o pincel pra você Passar a sombra Tem o pincel pra você Que eu guardei Mas também é É da loja Maquiadoro Que tem cupom de desconto Com meu nome Que é Ou é Má Feia Barbosa Ou Má com dois A Feia com dois E Barbosa É um desses dois Mas podem ficar tranquila Que aqui embaixo Eu vou deixar Escrito certinho Se é Má Feia Barbosa Ou se Má Feia Barbosa Eu deixo tudo certinho Aqui embaixo Então Não se preocupem Eu espero que vocês tenham gostado Da resenha Meninas Se inscrevam aqui embaixo Agora aqui embaixo Apertem no joinha E até o próximo vídeo